E aí galerinha, como é que vocês? Vai sendo mais um vídeo no canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espresso Nepomuceno, Modo Latina. A chuva que esta vindo por ai, região de São Paulo, Grande São Paulo, Mariporã, já esta caindo água. A chuva que esta vindo por ai, região de São Paulo, Mariporã, já esta caindo água.